Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Seu Pinto veio aqui assistir. Eu sou o Thiago Reis, eu sou coordenador do Núcleo de Dados e Fact Checking do G1. E vim aqui pra falar um pouco sobre o Fato ou Fake, que é uma sessão que a gente tem de checagem de mensagens falsas na internet. Não sei porque eu tô no palco games, não vai ter nenhum game, não vai ter nenhum tipo de game aqui, mas enfim. Vou falar um pouquinho como é que nasceu esse projeto. Estão todos me ouvindo bem, não? Ok? Falar um pouquinho como nasceu esse projeto. A gente colocou ele no ar no dia 30 de julho do ano passado. Mas enfim, ele nasceu muito antes. O G1 já tinha, um ano e pouquinho antes, então em março de 2017, tanto o G1 quanto o jornal O Globo tinham duas páginas, duas sessões, referentes a checagens de mensagens falsas. O G1 tinha um serviço chamado É ou Não É? E o Globo tinha um chamado É Isso Mesmo? A gente já checava no G1 principalmente, a gente focava em verificar as mensagens falsas, os boatos que estavam circulando na internet. E o Globo tinha uma especialidade de checar principalmente discursos de políticos e autoridades. E isso foi muito importante quando a gente uniu essas duas equipes para aproveitar esse know-how dessas duas equipes para fazer o trabalho que a gente faz hoje. Antes mesmo de começar, de a gente colocar o Fator Fake no ar, houve toda uma construção, um processo dentro da empresa de unir esses veículos. Então a gente uniu pela primeira vez na empresa, e acho que é bom mencionar a minha diretora, Marcia Menezes, que teve um papel importante nessa união de conversar com a direção da Globo e com os diretores desses veículos para colocar pela primeira vez no ar um projeto grande que envolvesse todos os principais veículos da casa. Então estão envolvidos nesse projeto. Essa Rádio CBN, o G1, a Revista Época, o Jornal Extra, o Jornal Globo, o Jornal Valor, a TV Globo e a Globo News. E o objetivo de colocar isso no ar dessa forma foi para unir forças entre essas diversas redações para poder checar mais e mais rápido. O processo de construção foi um processo bastante democrático. A gente fez várias reuniões antes de colocar esse projeto no ar para definir qual seria a metodologia, como a gente iria trabalhar, quais seriam os selos que a gente usaria nessas checagens. Isso é muito importante. A gente não é ou não é, a gente tinha basicamente dois selos que diziam se era verdade ou não era verdade. O Globo já tinha quase seis selos. Então tinha não há como verificar, é falso. Enfim, a gente tinha que ter um consenso para chegar nos selos que a gente ia usar no fato ou fake. A gente decidiu usar três selos, que é o que a gente usa hoje, que é fake, fato ou não é bem assim. A gente usa não é bem assim para casos em que a declaração ou aquela informação não é totalmente verdadeira, existe uma imprecisão, então aquela informação não é completa, não é verdadeira, a gente usa não é bem assim. Para todos os outros casos, fato ou fake. A equipe que foi montada tem mais de 70 jornalistas envolvidos, a gente tem equipes em São Paulo, no Rio, em Minas, no Distrito Federal e em Pernambuco. Em São Paulo está principalmente a redação do G1, então a gente tem lá, eu tenho três pessoas na minha equipe em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, o pessoal do Globo está no Rio de Janeiro, e a gente tem a rádio CBN em São Paulo e no Rio, o pessoal do G1 e da TV Globo, em Minas, no DF e em Pernambuco. E essas pessoas ajudam eventualmente nesse trabalho de checagem de boatos. Durante a eleição, a gente teve um processo em que as pessoas atuaram muito mais diretamente no grupo. Por quê? A gente, além de checar os boatos, a gente fazia uma checagem sistemática das declarações em debates e entrevistas que os candidatos a presidente aos governos de São Paulo, Rio e Distrito Federal davam durante a campanha. Como é que funcionava isso? A gente tinha um grupo de WhatsApp geral, em que tem essas quase 70 pessoas, mais de 70 pessoas envolvidas, e a gente, durante um debate, a gente se acertava antes, falava, hoje vai haver um debate da TV Globo, todo mundo esteja lá uma hora antes, para a gente combinar, enfim, como é que vai ser. A gente fazia uma combinação prévia, começando o debate, essas pessoas começavam, assim que os políticos começavam a falar, elas colocavam as frases que elas achavam que poderiam ser checadas no grupo de WhatsApp. E havia alguns coordenadores, eu, tinha um coordenador que era o Fábio Guzmão, lá do Globo, e o Marcelo Moreira, que era um da equipe de projetos especiais da Globo, que hoje está no G1, que ajudavam a coordenar essas pessoas, dizendo, vai lá, cheque essa frase então, vai atrás. E a pessoa saía, então, temporariamente, dali do grupo, para ir checar essas declarações, seja em bases de dados públicas, seja com fontes, às vezes era preciso telefonar para um secretário, ou para alguma pessoa de um governo, então a gente, quando era um debate muito à noite, a gente chegou a acordar, secretário de madrugada, para confirmar uma informação, e havia, então, esse trabalho ali, durante duas, três horas em tempo real, em que as pessoas iam colocando as frases, a gente ia pedindo para eles checar, ou a gente pedia para eles checarem em alguma determinada frase, seja porque o político deu um número ali, que a gente estava em dúvida, seja porque ele deu uma declaração, que havia um contexto estranho, que a gente queria verificar se era isso mesmo. Essas pessoas faziam essas checagens, e a gente tinha um documento compartilhado, em que essas pessoas colocavam essas checagens lá, a gente editava, dava uma olhada, pedia para eles voltarem essas checagens, se houvesse alguma dúvida, e aí, enfim, a gente fechava esse documento, e colocava essa reportagem no ar no dia seguinte. Então, a gente teve vários exemplos do que a gente publicou durante a eleição, aquela ali é um exemplo do que a gente, é um consolidado de todas as checagens que a gente fez no Jornal Nacional e no Jornal das 10, que eram entrevistas no mesmo dia, então, a gente teve, na época, eram os quatro principais candidatos, dando declarações, o Haddad ainda não era o candidato do PT, então, a gente teve o Ciro, o Bolsonaro, o Alckmin e a Marina dando, fazendo essas entrevistas para o Jornal Nacional e para o Jornal das 10, a gente checou cada uma dessas entrevistas, publicou, e no final a gente fez um apanhado, mostrando que cada um tinha falado de fato de fake ou de não é bem assim. Durante a eleição também foram vários dos boatos, envolvendo os candidatos, e envolvendo pessoas que estivessem ligadas, de alguma forma, ao processo eleitoral. Então, eu peguei um exemplo aqui da Carmen Lúcia, de uma frase que ela disse, e que foi muito compartilhada nas redes sociais, que ela dizia que, depois da eleição, que se o brasileiro soubesse o que aconteceu, seria difícil dormir. Essa frase realmente já sido dita por ela, mas num outro contexto totalmente diferente, em 2017, quando ela visitou alguns presídios e se referiu à situação do sistema penitenciário. Então, assim, a frase foi tirada totalmente de contexto e dava a entender que havia tido fraude ou alguma irregularidade no processo eleitoral. E o que a gente viu durante a eleição era justamente isso. Quando a gente fala muito em boatos, em mensagens falsas, a gente normalmente pensa em notícias, em coisas inventadas, em que a pessoa inventou uma coisa totalmente do zero. E, normalmente, muitas vezes isso não acontece. A gente sabe que hoje há vários tipos de desinformação, que a gente chama. Então, assim, há desde coisas tiradas do contexto, há notícias de humor, de sites humorísticos que também são tiradas do contexto e viram como se fossem verdade. Então, a gente lidava com muita coisa que não era simplesmente inveitada durante o período eleitoral. Além das notícias que eram referentes à eleição, a gente também tinha muita coisa que não tinha nada a ver com a eleição, mas que viralizava demais. Eu acho que vocês devem ter visto esse... Não sei quem que já viu esse teste aqui no Facebook ou no WhatsApp, que era uma imagem que dizia que tinha sido criada por um neurologista japonês para testar o seu nível de estresse. Então, se você visse essa imagem parada, era que você estava bem, ótimo, seu cérebro estava funcionando, você estava tranquilaço. Se você visse que ela estava rodando devagarzinho, era porque, opa, peraí, atenção, seu nível de estresse pode estar começando a ficar ruim. Se tivesse muito acelerado, é que, meu, você está maluco, vai procurar ajuda, seu estresse está lá no alto. Enfim, não era nada disso, assim, era um designer gráfico que tinha criado uma imagem testando uma coisa 3D, enfim, no final não tinha nada a ver. Isso foi super compartilhado, as pessoas compartilharam, acreditaram nisso. Então, quando a gente colocou essa checagem no ar, era justamente para mostrar para as pessoas que não tinha nenhum fundamento aquilo que estavam compartilhando. Essa da caixa de leite também, assim, essa bombou bastante, assim, as pessoas começaram a compartilhar e dizer, olha, não compre caixa se tiver a barrinha colorida embaixo. Isso é quando a empresa vai, o produto está vencido e eles colocaram de volta no mercado. Também é super balela. Isso, assim, a gente conseguiu falar com várias pessoas e mostrou que aquilo ali é simplesmente um teste de cores que as empresas usam para ver o controle de qualidade do produto. Então, não tinha nada a ver. Enfim, são inúmeros os casos de mensagens que a gente checou. Essa era uma mensagem que viralizou muito, porque muita gente tem cachorro, tem animal doméstico, falava que suco de quiabo conseguia curar sinomose, que é uma doença, enfim, grave, né, para os cachorros. A gente falou também com vários veterinários e disseram que isso não passava de um, enfim, de um boato de internet, que não tinha nenhuma sustentação, nenhuma fundamentação científica para isso. Teve o caso do Lewandowski, que também foi alvo de vários boatos. Ele desagradou muita gente durante o processo no último ano e virou alvo de várias mensagens falsas. Uma delas dizia que ele havia participado do movimento guerrilheiro durante a ditadura, enfim, também não era ele na foto e era muito fácil comprovar que não era ele na foto, que era uma foto muito icônica da ditadura. Tinha a placa do Mercosul falsa, enfim. Foram inúmeros os casos em que a gente teve que, enfim, fazer uma checagem para mostrar para as pessoas que aquilo era falso. Essa foi a checagem mais lida nossa no ano passado. Foi a checagem, foi uma checagem de uma imagem que circulou um dia depois da eleição dizendo que o Jean Wyllys não tinha sido reeleito o deputado federal. Essa checagem teve quase o dobro de page views do que a nossa segunda checagem mais lida. Então ela teve 1,6 milhão de page views. Essa imagem estava muito compartilhada e não é à toa que o próprio Jean Wyllys não assumiu o mandato nesse ano alegando que ele era um dos principais alvos de mensagens falsas na internet. Então ele alegou que não tinha segurança para ficar no Brasil, saiu do Brasil porque disse que o volume de informações falsas que estavam chegando sobre ele era muito alto. O que mais? Queria fazer um teste com você já que é para gamers aqui vamos fazer um teste aqui levantar a mão para ver quem que... Se vocês recebessem uma mensagem falando o seguinte que se você pedisse para a pessoa levantar a mão e sorrir você conseguiria identificar se ela tem AVC ou não que seriam dicas para você. Quem que acha que isso é fake? Aqui levanta a mão. Quase a maioria, né? E se você recebesse um vídeo dizendo que se você ficar balançando uma nota assim você consegue ver se essa cédula de real é verdadeira ou falsa que seria uma dica. Quem que acha que é fake isso? Nem tudo é fake, tá vendo? Essas duas informações... Essas mensagens foram compartilhadas e eram verdadeiras. A gente teve um vídeo compartilhado de uma pessoa que dizia que se você identificasse as notas movimentando elas você conseguiria ver pelo holograma se ela era falsa ou não. A gente falou com o Banco Central com especialistas e eles disseram que realmente essa é uma das dicas para você verificar se uma cédula é verdadeira ou não. A gente teve outros casos de saúde a gente tem muitos boatos de saúde rodando na internet. Então assim, é uma preocupação porque a gente sabe que às vezes há boatos que não são tão nocivos, né? Mas um boato de saúde pode ser muito preocupante porque pode ter uma... Enfim, consequências muito nefastas na vida de uma pessoa. Então a gente se preocupa muito em fazer checagem desses boatos quando eles viralizam. E um foi um caso de uma mensagem que havia no WhatsApp rodando muito dizendo que valia manter uma aspirina no criado mudo se você estivesse numa iminência de um infarto. E a gente ouviu várias especialistas dizendo que é verdade. Que a aspirina realmente pode ajudar. Claro, que há pessoas com hipersensibilidade ao remédio. Tem umas exceções. Mas isso em via de regra em geral pode realmente ajudar. No caso do AVC também. Era um texto bem grande falando sobre como que se podia ajudar uma pessoa com AVC com algumas dicas básicas de pedir pra pessoa rir e pedir pra pessoa levantar o braço. E realmente os médicos dizem que são dicas básicas. Claro, você precisa chamar em emergência o mais rápido possível. Mas que essas dicas podem ser o primeiro ponto de partida pra você verificar se essa pessoa realmente tá com AVC e chamar uma ajuda pra que essa pessoa possa ser socorrida. Falando em eleição ainda a gente teve uma... um fato inédito que a gente fez também no segundo fim de semana no fim de semana do segundo turno da eleição que foi o seguinte durante o primeiro turno a gente verificou que muitos dos boatos que estavam circulando eram referentes a urnas eletrônicas e ao processo eleitoral em si do dia da votação. Teve milhões de vídeos dizendo que ah, um botão não funciona tiraram o botão se você apertar o 1 não vai o 1 não funciona na urna enfim. E aí houve uma conversa entre todas as principais agências de checagem do país fator fake junto com a lupa o comprova que já era um pool de checadores o boatos.org o e-farsas e a pública com seu projeto truco pra fazer enfim uma coalizão pra atuar em conjunto no segundo turno das eleições. a gente criou um grupo de whatsapp um grupo de whatsapp pra trocar informações e o combinado foi qualquer checagem que fosse feita por qualquer um desses veículos poderia ser compartilhada pelo outro desde que fosse dado o devido crédito. Durante esse fim de semana a gente junto o grupo colocou mais de 50 checagens no ar durante esse segundo processo só no sábado e no domingo e a gente achou que isso foi realmente fundamental pra tentar evitar a proliferação de muitas das mensagens falsas que estavam surgindo naqueles dois dias principalmente do período eleitoral. Enfim houve uma troca de experiências muito grande com esses veículos foi uma experiência bem boa pras pessoas que participaram dessa coalizão como um todo. Essa foi a audiência do fator fake desses todos esses veículos conjuntos dos sites foram 30,3 milhões o total de pg views em 2018 foi uma audiência bem grande a gente sabe a gente tem vários jeitos de publicar e de distribuir o que a gente checa a gente sabe que nem sempre chega pra todo mundo principalmente nem pra todas as pessoas que estão compartilhando e a gente sabe que nem todo mundo tem o interesse de compartilhar a checagem em si mas é um volume muito grande de pg views então esse é um balanço do final do ano passado checagens que o grupo fez a gente conseguiu fazer mais de mil checagens só de julho até dezembro foram 242 boatos checados 759 declarações e aí as declarações a gente dividiu ali tem as declarações de candidatos a presidente e vice que foram 478 checagens 101 fake 226 fatos e 151 não é bem assim a gente vê claro tem muito mais fato mas seria o ideal é que todos os políticos só falassem a verdade então a gente vê que ainda o número de fakes não é bem assim ou seja, se você vê que tem 252 declarações que foram ou fake ou não é bem assim é que há um problema realmente dos políticos falarem a verdade durante a campanha durante o debate durante as entrevistas e as frases de candidatos a governo seguiu a mesma tendência ele tem 60 fakes 112 fatos 109 não é bem assim então assim no total também foram 169 fakes ou não é bem assim quais são os principais desafios nossos da nossa equipe que a gente já vem feita todos os dias o primeiro é compreender o caminho dessas mensagens falsas dentro dos aplicativos de mensagem como que funciona quem que está compartilhando isso onde que surge essa notícia quem que faz essa mensagem falsa isso é um grande desafio a gente quase nunca consegue chegar à origem desse autor da primeira pessoa que consegue compartilhar aquilo e aí surge um novo outro desafio que é avaliar a extensão dessa propagação por que isso? porque isso pra gente é uma das coisas mais importantes a gente não vai se alguém chegou lá colocou uma mensagem no facebook dizendo que tem um algo que vai atingir a terra e todo mundo vai morrer e você vê lá e tem um compartilhamento e uma curtida por que a gente vai dar uma voz pra isso vai amplificar esse discurso se ninguém está compartilhando aquilo então a gente tem uma preocupação de só fazer uma checagem se aquilo realmente estiver viralizando se as pessoas estiverem compartilhando se as pessoas estiverem acreditando naquilo então esse é um grande desafio nosso saber como que aquilo está se propagando já é uma propagação suficiente pra gente fazer uma checagem e ali é uma linha muito tênue porque se a gente demora um pouquinho de tempo às vezes também não adianta nada se aquilo já se propagou de forma que as pessoas acreditam que aquilo é verdade a gente fazer uma checagem ou não talvez não adiante muita coisa e o terceiro desafio é que é garantir que essa checagem alcance o maior número de pessoas então assim a gente tem vários canais de distribuição a gente enfim estuda como chegar a mais gente ainda do que a gente já chega hoje vocês viram a audiência que é uma audiência grande mas a gente sabe que às vezes a mensagem falsa chega a muito mais gente do que o próprio desmentido dela é normal as pessoas não costumam compartilhar o desmentido às vezes por vergonha às vezes elas não querem admitir que erraram então assim a gente tem algumas ferramentas para conseguir fazer esse tipo de coisa vou falar rapidinho sobre algumas delas essa é uma ferramenta interna que o Globo desenvolveu que batizaram de Fact Check Radar como que ela funciona? tem um monitoramento de mais de 100 sites e blogs que já são blogs em que a gente identificou em que havia uma suspeita de disseminação de conteúdos falsos como? a gente contou com a ajuda de dois professores que são bastante conhecidos na área que é o Fábio Malini do Espírito Santo e o Pablo Otelado da USP que são professores que estudam essa questão da desinformação eles tem uma lista com alguns desses sites a gente verificou colocou outros sites que a gente colocou a mais ali para poder fazer esse monitoramento e essa plataforma ela de 30 em 30 minutos ela procura por palavras-chave que a gente já definiu para ver se tem alguma coisa que está circulando ali que a gente possa dizer que é falso ou pelo menos checar se é duvidoso e a cada 12 horas ela dá um informe para a gente uma tendência e forma uns gráficos para a gente ver como que é a tendência do que está sendo pesquisado então é uma ferramenta de que a gente consegue analisar bem a tendência do dia ou de alguns dias do que está sendo disseminado na internet a gente tem uma ferramenta interna na Globo essa é uma ferramenta nossa que é como se fosse uma plataforma de WhatsApp esse número do WhatsApp da Globo tem uma plataforma que está em vários grupos e a gente consegue acessar tudo que está sendo divulgado nesses grupos e nesse número a gente consegue dar uma olhada enfim existe muito lixo muita mensagem inútil é muito difícil ficar a gente não tem como ficar 24 horas monitorando isso mas essa ferramenta é muito boa até para ver se aquilo que realmente a gente já tem uma desconfiança de que esteja viralizando realmente está então se a gente sabe que tem uma frase por exemplo dizendo que tem alguma vai cair um temporal no Rio de Janeiro que vai matar não sei o que lá se a gente consegue ter uma frase específica que está circulando muito a gente consegue pesquisar nessa busca ela consegue mostrar para a gente quantos resultados vem daquela frase específica a gente consegue saber se muita gente está compartilhando aquilo exatamente igual então isso para a gente é um termômetro bom do que está circulando ou não essa é uma outra ferramenta que é o ESE que é uma ferramenta paga que a gente usa também que enfim também são vários sites que a gente consegue delimitar e a gente consegue ver se esses sites eles estão em algum determinado post está viralizando ou não em um curto período de tempo no espaço maior de tempo a gente consegue fazer várias medições e consegue dar uma olhada no que está viralizando ou não e o Google que tem várias ferramentas acho que essa é uma delas que é o Google Trends há outras inclusive para o nosso dia a dia de checar a gente utiliza outras ferramentas por exemplo a busca por imagem reversa de foto muitas vezes tem uma foto circulando que está dizendo que é como eu disse lá quem está aqui é o Lewandowski às vezes você coloca no mecanismo de busca do Google para fazer uma busca reversa ele já te mostra aquela imagem enfim está em vários outros sites confiáveis e que aquela foto não tem nada a ver com o Lewandowski quem está na foto é tal e tal pessoa e tem a legenda certinha então tem alguns mecanismos que você consegue utilizar para fazer essa checagem essa são a publicação então assim a gente consegue tudo que a gente publica em um dos veículos seja ele checado pelo G1 ou pelo Extra ou pelo Globo é replicado em todos os outros então quando a gente coloca ali uma informação de que é fake que a PF aprendeu baús da Cruz Vermelha com bilhões de dólares dentro mesmo que o Extra tenha publicado isso a gente vai replicar isso no G1 vai replicar no Globo vai replicar na CBN vai replicar no Valor e nas nossas outras plataformas então a gente também tem essa a gente replica também na TV aberta então às vezes vai para os regionais no Bom Dia Rio nos praças nos jornais de rede como o Jornal da Globo o Jornal Nacional eventualmente na Globo News que é um super parceiro quase sempre que a gente veicula alguma coisa alguma alguma checagem eles colocam no ar na TV também na TV fechada e nas redes sociais a gente tem a gente tenta sempre colocar nas redes sociais os próprios veículos então o G1 o Globo o Extra a gente coloca no Facebook e no Twitter dos veículos mas a gente também tem uma um perfil oficial do fator fake nessas redes e no Instagram para colocar as checagens que a gente faz uma das nossas preocupações era como fazer isso com o WhatsApp hoje o que a gente tem é a gente tem um número de WhatsApp que a gente divulga embaixo de todas as reportagens para as pessoas que quiserem acessar o conteúdo do que a gente publica eles entram nesse número aparecem que querem ser inscritos digitar qualquer mensagem quero ser inscrito a gente coloca inclui essas pessoas no nosso serviço não há um tipo de interação direta com elas o que a gente faz toda vez que há uma checagem nova a gente coloca no status nosso e essa pessoa tem acesso ao status ela pode pegar o link ali compartilhar com seus amigos com seus familiares e ter acesso a todas as checagens que a gente está fazendo então é um jeito que a gente pensou no início de trabalhar também com o WhatsApp que a gente sabe que é um dos principais canais de propagação dessas mensagens falsas bom, em 2019 assim, como eu disse ali, a gente teve um período de checagem bem complicado durante a eleição que envolveu muita gente do grupo agora nesse ano o ano começou um pouco mais tranquilo até começarem as tragédias que a gente viu que não pararam mais e uma das coisas que a gente se preocupa em fazer muito é isso é fazer um serviço quando há uma tragédia desse tipo e informações falsas sendo circulando que podem causar dano inclusive para as famílias enfim e para as pessoas que estão envolvidas ali de alguma forma nesse drama que é o resgate no caso de Brumadinho então assim começaram a circular várias imagens algumas que não eram nem tão problemáticas como uma imagem do bombeiro abraçando uma pessoa que diziam que era um resgatado e na verdade era um resgate de um poço há anos atrás que não tinha nada a ver com resgate de Brumadinho até aí tudo bem era só uma imagem que estava sendo enfim que era bonita e as pessoas estavam compartilhando mas tinha coisas que eram mais problemáticas então havia pessoas divulgando contas bancárias e que não era verdade havia pessoas dizendo que que havia o risco de romper barragens ou até coisas que não eram barragens na Baixada Santista uma dessas checagens era uma uma cava subterrânea na Baixada Santista que diziam que podia romper a qualquer momento e era mentira não tinha nenhum risco em relação a isso imediato então assim só nessa matéria a gente fez nove checagens eram oito fakes e um fato a gente foi atualizando esse texto a gente colocou ele no ar um pouco depois do dia da tragédia e veio atualizando durante dias e o bacana é que depois de alguns dias a Vale colocou uma página no ar com todas as informações de Brumadinho e eles colocaram um campo aqui só de fake news e eles linkaram a nossa reportagem então a gente viu que a gente realmente estava fazendo um serviço bacana efetivo cidadão e isso realmente é o que a gente quer que a gente espera que o nosso trabalho seja valorizado são nessas horas assim porque a gente fez um trabalho que é para conscientizar as pessoas de que aquelas mensagens são falsas e aí a gente vê a própria empresa colocando e valorizando o nosso trabalho ali na página oficial da empresa eu vou agora passar um vídeo rápido que é até mostrar um pouco o rosto das pessoas que fazem o fato ou fake hoje mostrando como identificar uma mensagem falsa e como lidar com isso como falar com as pessoas enfim rapidinho com tantos conteúdos duvidosos espalhados pela internet hoje em dia fica difícil saber o que é verdade fato e o que é falso fake é só entrar nas redes sociais para se deparar com uma foto um vídeo um texto que foram feitos para confirmar a nossa crença em alguma coisa nem sempre é fácil identificar uma mentira que circula como se fosse verdade por isso mesmo a equipe do fato ou fake preparou um manual para ajudar a identificar se aquela mensagem que você viu nas redes sociais ou recebeu daquele parente no whatsapp a mesma verdade antes de sair compartilhando com todo mundo é comum que conteúdos falsos sejam publicados por títulos que não tem nada a ver com o texto ou que manipulem a informação em busca de cliques duas linhas dificilmente dão conta de todo o contexto de uma notícia ler do início ao fim já é o primeiro passo para não passar para frente informações falsas manchetes e textos muito alarmistas podem até chamar sua atenção mas em geral o objetivo é apenas conseguir cliques aí entra o bom senso se um evento parece muito inacreditável talvez seja justamente porque ele não existe quem escolhe enganar as pessoas costuma exagerar ou inventar eventos muito absurdos exatamente para mexer com a sua emoção textos com informações genéricas sem identificação desenvolvidos ou local do fato são pouco confiáveis notícias sérias respondem as principais perguntas do leitor e mostram detalhes sobre um determinado fato se o texto não identifica as fontes das informações fique alerta pode ser tudo por invenção e textos antigos costumam voltar a circular na internet quando algum assunto vira notícia então preste muita atenção a data de publicação mesmo que uma informação compartilhada tenha sido verdadeira no passado com o passar do tempo ela pode se tornar falsa ou mesmo provocar muita confusão em 2012 o link de uma reportagem sobre o cancelamento do Enem foi compartilhado às vésperas da prova provocando pânico entre os candidatos acontece que essa reportagem era de 2009 três anos antes quando de fato as provas foram furtadas e o exame teve que ser adiado esse caso de 2012 foi parar na polícia federal e o ministério da educação teve que convocar uma coletiva para desmentir o suposto cancelamento imagens e áudio podem ser facilmente editados e tirados do contexto em relação aos viz a gente sempre tem que tomar cuidado com aqueles que mostram cenas muito incomuns nesses casos o ideal é realmente buscar pela gravação original e tentar entender em que contexto ela foi feita é preciso também tomar cuidado com as imagens porque elas podem ser manipuladas digitalmente só para enganar o leitor quando você se deparar com uma imagem muito estranha na internet você pode optar por clicar com o botão direito do mouse sobre ela e escolher a opção procurar imagem esse recurso vai te mostrar não só quantas vezes essa imagem já foi reproduzida na internet como vai te ajudar a saber se uma imagem está sendo utilizada para criar um conteúdo enganoso quando uma informação é importante é relevante ela normalmente é publicada por um veículo da imprensa profissional procure saber ver se existe uma reportagem alguma informação nesse sentido em algum desses veículos que você conhece que você já ouviu falar o jornalismo tem compromisso com a verdade e principalmente com ouvir os dois lados de uma história é fácil atribuir um número a um órgão oficial ou a uma empresa mesmo que seja falso por isso é necessário sempre checar as fontes muitos órgãos colocam os dados em seus sites o que facilita a pesquisa também é possível fazer uma busca online pelo nome da pessoa responsável pela publicação assim é possível comprovar se ela efetivamente existe e se trabalha na empresa entre outras informações você fez todos os passos anteriores e mesmo assim acha que a informação é verdadeira e vale a pena ser compartilhada mande esse texto para todos os seus contatos ou faça essa mensagem chegar ao maior número de pessoas são frases comuns em mensagens falsas veja se o que você recebeu foi checado por grupos como fato ou fake que mostram o que é verdade e o que é mentira nas histórias que estão circulando só lembre que você é responsável pelo que você compartilha o final da mensagem desse vídeo acho que é muito importante porque às vezes a gente compartilha as mensagens sem se preocupar com aquilo dizendo atribuindo a outra pessoa eu recebi isso de outra pessoa não vai ter problema eu enviar isso pra frente acho que é melhor eu enviar porque no caso não envia das dúvidas não né não envia das dúvidas a gente tem que checar antes de enviar eu acho que a gente é responsável e tá junto nessa cadeia de transmissão dessas informações então assim eu acho que é muito importante e a gente se esforça pra que as nossas checagens sejam realmente compartilhadas que as pessoas mandem mesmo que de forma educada pros seus amigos e colegas se eles estiverem enfim compartilhando uma mensagem falsa e a gente espera de alguma forma que contribuir pra que as pessoas parem de compartilhar essas mensagens falsas e os próximos passos qual que é do pato fake a gente espera continuar enfim checando talvez cada vez menos espero que sejam compartilhadas menos mas não há um um horizonte tão promissor à nossa frente assim e a gente tem alguns projetos de checagem de discurso a gente fez um projeto durante o governo de checar todos os discursos do Temer a gente tem um projeto similar que deve ser colocado em breve pro próximo governo agora e vamos continuar tentando fazendo essa checagem esse trabalho às vezes que é trabalho de formiguinha a gente sabe mas é um trabalho que nos enfim que a gente sabe que é importante pro jornalismo que é mostrar o que é verdade ou não pras pessoas não sei que eu falo muito rápido então deixei um espacinho pra perguntas pra vocês no final mas é isso obrigado valeu alguém tem alguma pergunta pra quem? se pudesse apresentar diz aqui bom dia meu nome é Igor eu queria saber sobre esse trabalho de pesquisar de onde vem a origem dessas notícias falsas o que tem sido feito que conclusão tem se chegado elas são originárias de pessoas são empresas elas são grupos organizados elas são pessoas individuais maliciosas são recorrentes como tem havido informação nessa investigação é então eu acho que esse é o passo mais difícil de todos assim a gente não consegue na maioria das vezes localizar quem são os autores dessas mensagens a gente viu durante a eleição que houve alguns disparos em massa se falou disso inclusive há investigações em curso agora a gente não consegue dizer hoje quem que é que compartilha esse tipo de coisa quem que é o autor porque quem compartilha muita gente compartilha agora quem é o autor realmente desses desses boatos dessas notícias falsas eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje e que a gente não consegue responder tão facilmente é muito difícil realmente responder essa pergunta a gente sabe que a checagem de fatos não é tão compartilhada como quanto as fake news além das redes sociais da Globo das filiadas e do WhatsApp vocês tem um mailing para poder mandar a checagem de fatos para poder ser disseminada por aí ou não só nos portais o oficial da Globo é por enquanto são só por meio das páginas de todos os veículos por meio do WhatsApp a gente tinha um robô também no Facebook mas ele foi descontinuado por alguns problemas a gente deve talvez colocar ele de volta mas hoje a gente não tem um outro mecanismo além desse a gente já fez alguns testes a gente teve uma vez a gente teve um boato de saúde que viralizou muito no WhatsApp a gente tentou fazer um mecanismo inverso de fazer aquilo como se fosse uma mensagem de WhatsApp também falando ah pessoal você acha que do mesmo jeito de falar dessas mensagens você acha que escreve a febre amarela que a vacina não sei o que lá pois eu vou te falar e aí a gente fez uma mensagem para tentar viralizar a gente fez um teste pareceu que deu meio certo no começo mas como eu disse é muito difícil você checar a extensão dessa propagação mesmo da nossa mensagem a gente não tem um controle para saber em quantos grupos a nossa mensagem chegou para quantas pessoas esse nosso antídoto chegou é muito difícil saber então a gente como o WhatsApp hoje é o principal meio de propagação disso é muito difícil você saber até que ponto aquilo foi efetivo ou não Boa tarde Boa tarde parabéns pelo trabalho então quando eu andrei na faculdade de relações públicas há bastante tempo atrás se discutia muito qual era o futuro do jornalismo porque Twitter redes sociais descentralização de grandes empresas e conglomerados então acredita que essa em 2016 na campus se debateu muito a pós-verdade e agora a gente vê isso acontecendo em menos de dois anos então acredita que o papel desses grandes conglomerados comunicacionais vai ser realmente criadoria e checagem porque o que é gerado de informação só as máquinas de Big Data fazendo limpeza e rastreio não funcionaria porque precisa do humano de fato ligando para o ministro procurando uma coisa que talvez só tenha no banco de dados de grandes empresas então acha que esse é o futuro do jornalismo vocês vão acabar se tornando curadores e tipo checadores de verdade espero que não mas eu estava começando até com o Fernando que vai dar uma palestra daqui a pouco sobre isso acho que o volume de informações hoje inclusive de transparência também que a gente tem às vezes é bom e às vezes tem a parte ruim inclusive as próprias redes sociais você consegue espalhar uma informação muito mais rápido mas também às vezes tem a parte nociva disso que às vezes a informação é falsa assim eu acho que a gente tem acho que hoje a gente tem a gente precisa assumir esse papel e o fato fake surgiu com isso de ser esse curador de mostrar para as pessoas o que é falso ou não porque começou a adquirir uma importância muito grande então não tem como a gente se omitir em relação a isso mas assim eu espero e creio que as pessoas vão começar a se educar também a gente é um processo muito novo acho que as pessoas vão começar a se educar digitalmente vão começar a ter mais atenção espero que não sei em quanto tempo mas espero que as pessoas tenham uma educação digital para saber antes de compartilhar que é preciso checar a fonte daquilo então assim eu sou basicamente uma pessoa muito pessimista mas eu sempre brinco lá que a minha chefe a Marcia é uma pessoa muito otimista então ela me ajuda a ser um pouco mais otimista com esse nosso horizonte e assim isso de checar isso para o jornalista a questão de checar a verdade é uma coisa que é um atributo dele como se só quando a gente começou a fazer o grupo muita gente falava pô mas a gente já faz isso que é checar se a informação é correta ou não isso é nosso papel o problema é que tem muita gente divulgando informações falsas a gente precisa rebater essas informações acho que isso que tem de novo mas esse papel de checar o que é verdade de ir atrás das fontes de verificar se aquilo é falso ou não acho que isso já é um papel fundamental para o próprio jornalista já nasce com o jornalista isso então acho que isso não vai mudar muito agora esse horizonte quando que isso vai quanto vai ser necessária a checagem é muito difícil prever muito prazer meu nome é Túlio prazer sou advogado e até recentemente na verdade eu era advogado do Google eu trabalhava num escritório aqui em São Paulo que cuida dos processos do Google no Brasil inteiro o que uma coisa que você falou que é um ponto importante de colocar é que divulgar informações falsas em si mesmo já é um ato ilícito você já está cometendo um ilícito você pode ser responsabilizado como aconteceu em diversos casos que eu peguei de pessoas que tinham um blog ou tinham um canal no YouTube que eram processadas principalmente na justiça cível o que a gente ainda tem na verdade se a gente for considerar hoje em dia como canais oficiais divulgados pelo próprio presidente que divulgam fake news ainda é uma grande impunidade e a gente vê que existe pouca batalha jurídica nesse sentido para se buscar consequências o grupo hoje vocês estão fazendo um trabalho de informação mas vocês tem ainda algum interesse em fazer um trabalho de buscar consequências por essas pessoas por essas fake news inclusive daquelas direcionadas ao próprio grupo de comunicação das mídias que desacredita vocês como fonte de informação então a gente não tem um trabalho específico para isso a gente sabe das consequências inclusive a gente já fez inclusive uma série especial sobre consequências até mais graves a gente já sabe que teve o caso do Guarujá que foi um dos casos emblemáticos em que mataram uma moça por causa de uma mensagem falsa nas redes sociais e a gente enfim a gente tentou mostrar de alguma forma de novo na questão informativa como você disse as consequências disso então a gente fez uma série especial só com pessoas que foram afetadas diretamente por essas mensagens falsas como que isso afeta realmente a vida das pessoas e a gente mostrou pessoas que tiveram que mudar de cidade teve uma moça que a gente entrevistou que começaram a fazer um boato que ela tinha o vírus HIV e que ela estava transmitindo para todo mundo na cidade era essa a mensagem com a foto dela aquilo se parou de um tal modo na cidade que ela não conseguia mais sair de casa ela teve que mudar de cidade ela teve que mudar de... teve que apagar as redes sociais dela e ela chegou ao cúmulo de ter que colocar na capa do Facebook dela um exame de HIV negativo para mostrar que a informação era falsa então assim as vezes a gente quando circula uma coisa e isso é normal tem parentes amigos que fazem isso ah, eu circulei esse rapaz aqui está roubando ali na rua você nem sabe se aquele cara está roubando ou não ah, mas é só por via das dúvidas vai que você encontra ele as pessoas não param para pensar o quanto aquilo pode realmente acabar com a imagem de uma pessoa então acho oi? é, são vários os exemplos e assim, imagina se tivesse naquela época tivesse o WhatsApp não tinha então assim a gente sabe que essas mensagens circulam e podem ter consequências muito mais graves nem entrar na questão só de honra de calúnia de informação que acho que é o que você está falando mais mas aí consequências muito mais graves então acho que assim as pessoas realmente tem que saber que existem consequências na hora de compartilhar uma mensagem a gente sabe que tem várias empresas de matérias de faculdade sobre fact checking mas em contrapartida também tem pessoas que ganham para fazer notícias falsas e empresas e algumas agências também como educar a sociedade para consumir para procurar e consumir o material que tem uma fonte confiável se é uma sociedade que não gosta de se aprofundar na leitura que apenas com o título ela lê o que a gente como jornalista pode fazer para que esse hábito mude que até em grupos de faculdade da família da minha própria família eu brigo eu não consigo fazer com que eles criem esse hábito esse é o nosso desafio isso que a gente tem tentado fazer mas é muito difícil mesmo a gente tem inclusive os próprios títulos das nossas checagens a gente teve uma preocupação até uma conversa porque assim muitas vezes a gente colocava uma pergunta que era aquele boato e respondia depois a gente percebeu que as pessoas não conseguiam nem ler até o final já as vezes era compartilhado aquilo as pessoas não liam nenhum título inteiro então assim a gente teve toda uma preocupação até com o título das reportagens em dizer claramente é fake tal coisa que está circulando para a pessoa porque tem gente que só vai ler o título mesmo mesmo da checagem então assim existe essa preocupação mas a gente tenta informar conscientizar e fazer o nosso papel o que a gente tem hoje para fazer é isso a nossa arma é essa atualmente é comunicar é dizer o que é verdade para as pessoas e aí tentar conscientizar as pessoas e fazer com que elas espalhem aquele desmentido você mesmo falou muitas vezes o desmentido não é tão compartilhado contra a mensagem falsa e a gente sabe disso mas enfim essa é a nossa briga diária meu nome é Thiago vindo dessa linha de que a propagação disso vem de uma comunicação mais descentralizada do whatsapp e tal você considera também que essas notícias falsas normalmente elas vêm de um grupo que você está com pessoas que você conhece ou então de um familiar de alguém que é próximo a você e aproveitando um gancho ali da pós-verdade basicamente o que eu queria saber é o seguinte vocês têm um feedback um retorno no sentido de de saber se essa checagem de fato do fato não cai no argumento mas determinada mídia é comprada por determinado partido eles estão falando isso mas mesmo assim é mentira a checagem do fato é mentira não sei vocês têm um feedback de como a checagem do fato é encarada pelos usuários se eles confiam que de fato aquilo foi fake ou você ainda assim continua acreditando na notícia falsa que foi desmentida então primeira parte você falou dos grupos assim a gente por experiência própria lá inclusive na equipe a gente até brinca aqui tem a avó da repórter da Gabriela que é uma das nossas fontes o pai de outro a irmã do outro porque assim é inevitável a gente tem familiares amigos que compartilham e que avisam e que recebem muito dos grupos então assim inevitavelmente aquela mensagem falsa que está bombando muito vai chegar ou no grupo ou via um grupo nosso ou de algum amigo ou de alguém que está na redação inevitavelmente quase sempre muito difícil uma coisa que a gente vai checar que está bombando e não chegou para alguém ali próximo mesmo é muito rápido muito rápido mesmo sobre outra questão que era do feedback então a gente no próprio whatsapp quando as pessoas vão se inscrever no nosso canal a gente não consegue dar uma atenção e responder para elas mas a gente tem alguns feedbacks do que a gente está fazendo por exemplo a gente fez um do temporal no Rio que era um vídeo que dizia que ia acabar o mundo e aí algumas pessoas mandaram dizendo olha muito legal que vocês fizeram isso porque eu estava muito preocupado estava ansioso achei que ia realmente acabar e vocês me deixaram em paz então assim só uma mensagem dessa já faz a gente ficar mais feliz uma pessoa que realmente viu a checagem estava preocupada com o que ela escutou o que ela viu ali e se sentiu em paz quando leu a nossa checagem agora sempre vai haver gente que vai querer desacreditar no que a gente está fazendo assim ah mas você fez essa checagem mas isso eu não acredito mesmo assim agora que você fez eu não acredito mesmo direto tem várias pessoas que escrevem isso mas assim isso faz parte a gente a gente se ancora nessa credibilidade que a gente tem que o grupo globo tem de checar de fazer de fazer tudo sempre enfim com os canos do jornalismo que a gente acha corretos ali de checar tudo que a gente faz a gente vê mais de uma fonte a gente checa com todos os lados a gente faz todo o trabalho jornalístico que precisa ser feito a gente tem muito cuidado inclusive na checagem dos discursos dos políticos a gente tinha um cuidado enorme de não falar que a pessoa falou uma coisa fake sem ter certeza absoluta de que aquilo era fake então a gente ia para uma base de dados a gente entrevistava a gente por isso que a gente não colocava nem em tempo real aquela checagem a gente colocava apenas no dia seguinte quando a gente tinha certeza absoluta do que a gente tinha feito o trabalho que a gente tinha feito já passado por várias mãos várias pessoas tinham revisado então assim vai haver críticas vai haver sempre agora a gente tem feito o nosso trabalho da forma mais correta possível que a gente julga a mais correta possível tudo bem Thiago parabéns pela apresentação meu nome é Pedro Pizano eu sou do Banco do Brasil vocês utilizam ou pretendem utilizar algum tipo de inteligência artificial com uma curadoria para checagem desses fatos uma vez que é um trabalho extremamente árduo então a gente tem uma equipe de de Big Data lá na Globo que a gente enfim há algumas conversas para a gente tentar fazer algumas coisas envolvendo a inteligência artificial ainda não há mas a gente há em conversas com essa equipe para tentar ver como utilizar isso Boa tarde meu nome é Elcio Monteiro partindo da ideia de que nem todo fake ele vem de um de um de um cara não identificado ou de um grupo não identificado levando em consideração a questão dos debates na última eleição que foi identificado vários várias inverdades expostas pelos próprios participantes como tem sido como foi como tem sido o relacionamento da central de jornalismo enfim com esses políticos ou com os políticos a resistência deles hoje em dar entrevistas e de repente caírem no fake existe essa resistência ou existe uma linha colaborativa aí já ou um grupo que está se levantando para colaborar que eu acredito que tem uma galera nova aí que pode até estar ajudando nisso então no começo a gente até tinha uma suspeita de que haveria muitas reclamações sobre o nosso trabalho que eles iam ficar enfim mandando e-mails reclamando que aquilo não estava e pelo contrário a gente até viu foram poucas as reclamações a maioria delas não se sustentava de fato e o que a gente percebeu é que os políticos começaram a mudar os seus discursos para as nossas checagens o que é bom porque se eles estão deixando de falar mentira com base nas nossas checagens então assim a gente via por exemplo um candidato a presidente que a gente havia feito umas três checagens sobre aquela mesma frase a gente ia repetindo é fake é fake é fake na próxima vez ele já mudava ele já não usava aquele mesmo argumento aquele número que ele tinha usado fake então assim de algum modo a gente vê que o nosso trabalho está surtindo efeito que se a pessoa leu a nossa checagem viu que aquele número estava errado se conscientizou que aquele número estava errado e não parou de usar aquele número para a população a gente conseguiu fazer que o nosso papel de informar que aquilo não era verdade estava sendo efetivo Oi boa tarde boa tarde então quando é feito esse trabalho de checagem de notícias inevitavelmente esses grupos que criam fake news eles devolvem com mais fake news sobre o próprio veículo principalmente a Globo que todo mundo sabe que é acusada de todos os lados aí no caso quando essa notícia toma proporções muito grandes e vocês precisam vocês precisam responder ou um outro setor acaba tendo tomando isso ou vocês também tomam cuidado para não ficar assim checamos a nós mesmos e descobrimos que é mentira como é que é feito isso a gente já fez algumas checagens em relações a boatos envolvendo a própria empresa boatos de dívidas enfim alguns outros boatos que circularam muito mas assim como a gente também não quer virar um porta voz do vador fake da empresa então assim a gente tem essa preocupação de saber se está viralizando realmente e a gente faz como se fosse qualquer outro processo jornalístico qualquer peça jornalística se está viralizando se segue os mesmos critérios do que a gente faz que é um boato que está realizando que a gente vai transmitir a gente vai seguir o mesmo padrão vai ouvir os órgãos oficiais vai mostrar documentos vai entrevistar fontes para mostrar se aquilo lá é verdade ou não então assim não existe uma preocupação de esconder ou de fazer algum tipo de coisa a gente vai enfim informar se o negócio é verdade ou não a gente vai colocar lá que é fake enfim do mesmo jeito que a gente faz para os outros boatos que estão circulando na rede Tiago parabéns aí pela apresentação meu nome é Ovest na verdade minha pergunta vai fugir um pouquinho do tema especificamente de fake news vai falar sobre games vai falar sobre games não também não é assim até um pouquinho espinhosa a pergunta é exatamente sobre os comentários no G1 a gente sabe além das redes sociais outro problema que a gente vê na internet de maneira geral é a poluição nas caixas de comentários e o G1 até onde eu sei ficou até com uma fama ruim por causa da 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 como é que posso dizer do conteúdo da qualidade dos comentários e inclusive alguns sites como outros portais como a Folha de São Paulo passaram a utilizar aquele sistema de paywall só os assinantes ou os usuários cadastrados ou pagantes do site que utilizam podem acessar a caixa de comentário do site se vocês saberem me dizer se especificamente o G1 tem algum plano algum projeto para tentar reverter essa imagem da da desses comentários às vezes agressivos ou de mau gosto que a gente vê até com uma certa frequência lá na lá no portal já há alguns bloqueios de algumas xingamentos e algumas outras coisas que já há um bloqueio prévio né mas isso é uma preocupação da direção do portal eu não tenho como te dizer aqui qual que é a política em torno de se vai terminar ou não mas assim falando especificamente do fato ou fake por exemplo durante o período eleitoral a gente fechou todos os comentários todas as reportagens do fato ou fake eram fechadas justamente para não ter isso primeiro para não ter uma briga política ali que não era esse o objetivo então a gente já decidiu no fato ou fake eu estou dizendo no fato ou fake especificamente a gente decidiu fechar todos os comentários então durante todo o período eleitoral nenhuma checagem nossa teve comentário justamente para evitar esse tipo de coisa entendeu mas aí é uma política nossa do fato ou fake que a gente decidiu mais ninguém isso valeu obrigado pessoal valeu obrigado 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 Obrigado.